Pode esquisar, já está a filmar. Inspira e faz embora. Masca, masca. Vamos a fazer brachuras. Faz lá tu, faz lá. Faz lá outra vez que isso saiu mal, pá. Não, basta só duas depois. Outra. Inspira bem e agora fala. Fala Teresa, fala. Agora já saiu, agora já não está nada. Então faz lá uma ou duas, vá. Faz lá uma ou duas. Parece que tem que faltar o oxigênio. Ah, pois, claro. Mas depois tens aqui a outra comparação. Fala, pode-te falar. Tu queres sair? Por acaso passa num instante. É verdade. É verdade.